Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Chegou um lote de jabuticabeira para mim e ela está produzindo de uma maneira diferente. Uma única jabuticabeira está produzindo de uma maneira diferente. Eu creio ser algo inédito, ainda não vi. Essa jabuticabeira aqui é uma jabuticabeira híbrida. Fiz a sua folha nova e a sua folha aqui na fase adulta. Mas antes da sequência no vídeo, vou pedir para quem não é inscrito que se inscreva, por favor. Ative o sininho e deixe aquele like. Vai estar ajudando muito. Pessoal, isso aqui. Na sequência do vídeo, eu vou mostrar esse fruto aqui. Ele ainda maduro, mas não detonado pelo passarinho. O passarinho já comeu ele. Ela está produzindo na ponteira, pessoal. Eu nunca vi algo assim. Achei também interessante. Já imaginou essa jabuticabeira cheia de fruto? Os frutinhos pendurados, caídos. Vai ficar muito bonito. Olha como ela está dando fruto. Não é colado, pessoal. Muita gente acha que é mentira. Como eu falei na sequência do vídeo, tem esse fruto aqui. Vou estar até quebrando aqui, para estar mostrando. Quebrando o galho. Ele está mostrando esse fruto maduro. E aquele outro fruto lá, vou tentar não esquecer dele e colher ele. É um simples compartilhamento. Essa jabuticabeira eu não vou vender de forma alguma. Ela vai ficar aqui na minha coleção. Essa semente também vou plantar. Para ver se quando ela frutificar, vai manter essa genética de produzir na ponteira do galho. Algo bem interessante. Esses anos que eu tenho vendido jabuticabeira, foi a única que eu vi assim, produzindo na ponteira. Não vi nenhum relato ainda sobre isso, sobre o assunto. Eu sei que a jabuticabeira azul, ela produz nos galhos mais finos. Mas sabemos que a jabuticabeira híbrida, sabará, ela produz nos galhos mais grossos. Esses galhos mais grossos. Esses galhos fininhos. E o que é mais interessante na ponteira. Ainda não vi jabuticabeira assim produzindo. Se alguém já viu, compartilha aí. Deixe aí nos comentários. Então é isso, meus amigos. Só um simples compartilhamento e mostrando o povo também, né? Olha que maravilha de fruto. Ainda não está totalmente maduro. Que delícia. Isso aqui eu vou comer. Isso aqui é saúde pura. Produto 100% orgânico. Então desde já sou grato pela atenção de todos. Peço novamente quem não é inscrito que se inscreva. Ative o sininho e deixe aquele like. Fui abençoado. Olá amigos. Sou grato pela atenção de todos. Eu estava fazendo a poda aqui de mais um lote de jabuticabeira. E olha o que eu encontrei. Ela frutificando. Só que ela está frutificando na ponteira do galho. Sabemos que jabuticabeira dá no tronco. Eu sei também que existe a jabuticabeira azul. E a jabuticabeira azul ela dá os frutos intermediários. Nem tanto na ponta, nem tanto no tronco, né? Esses galhos ela chega a produzir. Mas a jabuticabeira híbrida eu nunca vi. O fruto ainda não madurou. Vou deixar aqui para madurar. Eu estou fazendo esse vídeo. Só para estar mostrando o que eu achei. Vou mostrar também outros frutos ali que eu acabei de encontrar. Mas antes de dar sequência no vídeo. Vou pedir para quem não é inscrito que se inscreva por favor no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E se gostou. Deixa aquele like. Sou grato a todos. Eu vou mostrar o outro frutinho aqui que eu acabei achando. O fruto está bem pequeno. Isso aqui é uma mutação que aconteceu. Não sei qual o motivo. Se foi um cruzamento que teve com a jabuticabeira azul. Vou esperar até o fruto madurar daquela outra lá. Para estar tendo essa certeza. Que fruto vai ser. Achei bem interessante. Não tinha nem visto uma jabuticabeira aí produzir na ponteira do galho. Eu vou continuar o trabalho aqui de poda dela. E assim que esse fruto estiver maduro. Eu vou unir a esse vídeo. E vou estar mostrando a vocês. Fica registrado. Tchau. 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 Tchau.